A CIDADE NO BRASIL 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 Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso e zampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Quero convencer seu coração que o meu amor foi feito pra você. Quero te dizer essa paixão, não importa outra forma pra dizer. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso e zampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã do meu um e com você sou fã da vida. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã do meu um e com você sou fã da vida. Viva! Viva!